Vamos lá, Diana. Notícia dos nossos cutreiros, Patrícios da Leymar. Lá do Portugal, vem as notícias de hoje do mundo do carabinismo. Então, vamos lá. Vamos falar agora da região do Algarve. O Algarve é uma região no extremo sul de Portugal. Vocês imaginam assim, Portugal é assim, vou fazer o contrário para vocês, né? Também é diferente, Portugal é assim, está aqui a Europa, está aqui a Portugal. Retangulinha assim. O Algarve é justamente essa parte de baixo aqui, que fica nos países do Mediterrâneo. Cheia de resort e tal. É toda aquela parte, aquela faixa de Portugal menor do Mediterrâneo. Esse é o Algarve. Muito bem. Então, o pessoal levantou lá que os motorhomes ficam em média 42 dias na região do Algarve. Cada motorhome, em média. E gasta em média, cada um deles, gasta em média de 50 euros por dia. Isso segundo o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região do Algarve. Feitas as contas, são mais de 6 milhões de euros que entram para a economia local. No ano que o Algarve recebe mais de 120 mil autocaravanistas. Autocaravanistas, que eles dizem que são os motorhomeiros, principalmente. É, que lá tem mais motorhome. Diz que lá existem 12 áreas devidamente estruturadas para o autocaravanismo, só que, no momento, estão com 90 locais de concentração dessas... É, é autocaravana, gente. É um pouco daquele mesmo problema que acontece na Inglaterra, lá que a gente conversou, e dos Estados Unidos, e a Europa como um todo. Então, Portugal é uma exceção. Ou seja, você tem um local... Alguns locais, mas tem muito mais locais que são invadidos, vamos dizer assim. E que acabam não oferecendo estrutura, nem para um lado, nem para o outro, porque o caravanista acaba ficando mal alojado, digamos assim, e o outro lado também acaba interferindo na vida do pessoal que mora lá. É, mas não serve se mal alojado, porque, na verdade, o cara vai fazer wild, não necessariamente é mal alojado, mas assim, ele está sem estrutura. O que acontece é que, muitas vezes, o local, a região, não está preparada para esse tanto de motorhomes, ou de trailers, enfim, né? E aí, começam esses conflitos, né? É, tipo praia aqui no verão, né? O pessoal começa a ficar com fila na padaria, fila no supermercado, começa a faltar água, a luz fica sobrecarregada. Então, é tudo isso. Mas não tem erro. Algumas cidades da Europa, e Portugal, na exceção, elas são pequenas vilas, são lugarejos pequenos, né? Ruas estreitas, então é complicado você meter lá aquele monte estacionado, né? Vamos lá. Em 2020, foi aprovado um decreto que estabelece o regime excepcional e temporário aplicável a ocupação e utilização das praias para o verão, com as regras relativas à circulação, nos acessos às instalações das praias e à ocupação da faixa de areia. Entre outros assuntos, ficou decidido interditar o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento licenciados, bem como a permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento. Contudo, não é especificado se esta permanência se refere apenas ao pernoite. Aí que começa, né? É, aí começa a confusão. Porque assim, bom, então vamos proibir. Aí o governo lá soltou um decreto e disse assim, é proibido a entrada, está interditado, é proibido a permanência. Só que assim, aí começou uma confusão, porque assim, as pessoas que puxam a sardinha para autorizar e regularizar esse uso e deixar os motorhomes, né? Resumindo, digam assim, o que é permanência? Permanência você não pode entrar ou você não pode pernoitar? Porque o motorhome é essencialmente um veículo para que se pernoite. E não está especificado na lei, né? Se no decreto que baixaram lá, é o seguinte, é proibido entrar e ficar ou é proibido pernoitar? E aí os caras estão canetando ali, todo mundo tem uma outra matéria. É, só que você está viajando com o seu motorhome, assim como o cara que está indo com o carro, você tem direito. Ou parar na praia e descer e fazer. Então, você quer ver que interessante que é a discussão? Aonde vai essa discussão? Vocês vão achar um paralelo aí, bem recente com o nosso CONTRAN. Quer ver? Dá uma ouvida aí, ó. O presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo fez um pedido juntamente com a Associação Autocaravanista de Portugal para que o governo alterasse a norma, né? Enfim, alterasse, olha, não tem cabimento, dá um jeito aí, dá uma melhorada e tal. E reclamam que eles só receberam uma resposta politicamente correta. Ou seja, assim, tivemos uma resposta politicamente correta, não foi nada do que perguntamos, foi uma resposta política. E julgo que não vamos ter a resposta nenhuma, pelo menos em tempo oportuno. Quer dizer, o verão está aí, porque o verão lá é julho, né? E eles, então, agora, né, isso foi em março, abril, e aí, os caras responderam, né? Responderam num negócio que a gente não perguntou. Me lembra muito um tal de CONTRAN. Eles disseram que os poderes políticos, nesse momento, são tão alheios, né, face à realidade e ao desenvolvimento do caravanismo. E lembrando que no verão, os turistas europeus todos vão entrar em Portugal e não se sabe como é que isso vai acabar, né? Aí eles falam que a palavra permanência no decreto-lei suscita dúvidas e foi pedido uma apreciação jurídica. Sendo que os advogados consultados dizem não haver nada que impeça os motorhomes de estacionarem e ir à praia. Não podem permanecer, que o entendimento é esse, né? E aí, por quê? Porque, aí começa, né, de acordo com as associações, a autocaravana, né, o motorhome, com peso bruto igual ou inferior a 3.500 quilos e com lotação não superior a nove lugares, incluindo o condutor, pertence à classe de veículos ligeiros, de passageiros, com homologação europeia da categoria M1. Por isso, não existe qualquer definição legal que impeça esse tipo de coisa. Esse negócio de, essa discussão de 3.500 quilos e 8 mais 1 aqui ou 9 lá, que dá no mesmo, né? Então, exatamente a mesma coisa, né? E aí, eles estão pedindo a revogação, a alteração da norma para permitir que o motorhome, como um veículo ligeiro, possa estacionar, passar o dia, não ser multado, né? E, enfim, tem os mesmos direitos que os carros de passeio, que, na verdade, são considerados como, né? Pelo menos até essa tonelagem. E aí, enfim. Obrigado.